Oi, carinas! Agora, todas as semanas, vocês vão receber um vídeo explicando sobre o passo, o exercício, que vocês vão fazer no vídeo de atividade. Então, o exercício dessa semana é o plié, que todo mundo já conhece. Gente, plié significa dobrado ou flexionado. Então, é uma movimentação onde a gente dobra os dois joelhos, né, apontando lá pra fora. Esse é o nosso plié? Muita gente fica com um pouquinho de preguiça de fazer o plié, mas eu quero dizer pra vocês, gente, que o plié é um dos exercícios mais importantes do balé. Vocês acreditam nisso? Um plié mal feito, vocês acreditam que pode acabar com a carreira de uma bailarina? Pra vocês terem noção do quanto é importante saber o que fazer no plié e não fazer errado de jeito nenhum, tá? Então, olha só, quando a gente faz o plié, a gente imagina que o nosso quadril, ele não pode se movimentar, tá? Então, a gente dobra o joelho, o corpo fica paradinho da cintura pra cima. Não pode empinar o bumbum lá pra trás e nem pode colocar muito lá pra frente. Essa movimentação, quando a gente dobra os joelhos, além de alongar aquela partezinha lá atrás do calcanhar, fortalece os nossos músculos e as nossas articulações e prepara o nosso corpo pra fazer o restante da aula, tá? E esse fortalecimento do plié, ele vai ser importante pra fazer saltos grandes e pequenos, vai ser importante pra trabalhar equilíbrio. Então, imagina só o quanto é importante fazer o plié certinho. Então, quando vocês forem fazer o plié, observem bem como eu estou fazendo no vídeo pra não fazer errado. Então, olha só, os joelhos, eles seguem a linha dos dedos. Então, não pode deixar o joelho cair lá pra frente, tá? Aqui nesse vídeo eu vou deixar pra vocês o plié feito mais em câmera lenta e eu quero que vocês observem o quadril, que não vai pra trás, nem vai pra frente e os dois joelhos que vão estar sendo apontados pra fora. Nos exercícios de plié, vou deixar o vídeo pra vocês também, ele pode ser feito demi-plié, que significa metade do plié, né? Que é aquele pequenininho. E existe o grand-plié, que a gente vai até lá embaixo. Algumas turmas ainda não estão fazendo grand-plié, então só faça o grand-plié se tiver no vídeo da sua turma. Olha só, um deverzinho de casa pra vocês. Eu queria receber um pequeno vídeo, pode ser de 10, 15 segundos, de vocês fazendo o plié pra eu poder corrigir. Olha a importância, gente, desse dever de casa. Eu preciso corrigir vocês e eu não posso ir aí na casa de vocês pra fazer essa correção. Então, façam um pequeno vídeo fazendo o plié. E as turmas que já fazem grand-plié, eu quero um plié e um grand-plié pra eu poder corrigir. Assistam os vídeos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho